Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo hoje de dois dias comigo, domingo e segunda-feira. Fiz a introdução aqui separada porque eu já comecei domingo na fabricação ali dos hambúrguer. Mostrei pra vocês como que eu faço, mostrei pra vocês a minha forminha secreta. Espero muito que vocês gostem de acompanhar esse novo estilo de vídeo. Se você gostar, deixe seu joinha pra mim saber que você tá gostando. Deixe seu comentário aqui abaixo, tá bom? Pra mim trazer mais estilos de vídeo assim. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E agora, bora lá ficar comigo domingo e segunda. Já tô aqui na preparação dos hambúrgueres. Vou mostrar pra vocês como que eu faço um pouquinho, porque demora muito tempo, então não vou enrolar vocês. É super simples, pra vocês verem, meu modelador de hambúrguer, modelador, modelador de hambúrguer, ó, é uma tampinha de um pote que eu tinha, que eu colocava arroz. Eu não tenho aquele profissional, né, então adaptei. Eu faço com a tampinha. Saquinho, eu uso esse daqui pra colocar os hambúrgueres, sabe? Pra separar, ó, ele é assim. E eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo hoje. Ó, vou mostrar aqui também a garrafinha de café, porque eu evito ficar levantando, porque demora muito. Fiz todos esses hambúrgueres, bolinha por bolinha. Aqui tá o que eu já tô usando, a luva pra me pegar, né? Esse saquinho que eu mostrei pra vocês, antes eu abria ele. Perdi há muito tempo. Aí hoje eu consegui fazer de um jeito muito legal, vou mostrar pra vocês. Tem mais hambúrguer aqui. A tampinha que eu uso. E aqui tá os hambúrgueres que eu já fiz, que eu modelei. E fica desse jeitinho. Aí as bolinhas, gente, ó, são todas pesadas na balança pra ser todos iguais. E é isso. E aqui, ó, tá o contador. Minha água, porque eu preciso assistir alguma coisa enquanto eu faço, porque demora muito. Vou deixar a câmera gravando aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço. Mostrei pra vocês aí como que eu faço. O hambúrguer é super simples, só que demora um pouquinho. E agora eu vou fazer o restante, que falta bastante hambúrguer hoje. Bora lá. E aí E aí E aí E aí Tchau. Vou mostrar pra vocês aqui que eu já guardei. Aí tem um checklist aqui, ó, pra gente não esquecer de nada. Deu exatos 54 hambúrgueres e um filhote, que ficou destomoninha assim, ó, vou mostrar aqui. Ó, tá com um pouco de gelo aqui a geladeira, mas esse daqui, ó, ó, tem tudo isso, tudo isso aqui, e na outra geladeira tem mais. Nessa daqui tem um pouco mais, essa porta não tá quebrada. Opa, mais aqui, ó. Agora, a área de trabalho fica uma zona, né, gente? Olha isso aqui. Tem até uma melanciazinha ali, ó. Ah, esqueci de guardar o filhote. Olha o tamanhozinho. E agora é limpar tudo isso dali, porque agora eu preciso fatiar bacon que o André comprou. Pra deixar pronto pra de noite, porque o bacon já acabou, o fatiado. Bom dia, hoje é segunda-feira. Nove e pouco da manhã, eu acabei de postar vídeo, acabei de postar não, porque eu deixo programado já. Já saiu vídeo novo no canal de como a gente trabalha aqui no delivery, um dia de rotina. Aí eu acordei bem mais cedo hoje pra poder deixar tudo certinho, e eu tenho bastante coisa pra fazer hoje. Meu dia de férias estão acabando. Tava aqui no banheiro escovando o dente. Hoje é segunda, eu acho que eu vou trabalhar na quarta. Então eu vou aproveitar meus dias de folga, meus últimos dias, né? Vou sentar aqui rapidinho. E eu preciso lavar esse cabelo, tirar todas essas caspinhas da progressiva. Amanhã é terça, eu acho que eu vou ter que fazer a compra da minha avó do mês. Preciso pintar esse cabelo, porque a raiz tá bem grandinha já. E hoje eu vou dar uma organizada na casa, vou ali lavar a louça. Vou tomar café, porque eu tô com a barriga roncando, sério, muita fome. Só que eu não quero tomar café primeiro, eu quero limpar a pia. Primeiro, pra depois ficar mais tranquila, sabe? Aqui ó, tá a travessa da... Do escondidinho de carne que eu fiz pra Denise. Taquei um monte de água ontem mesmo pra poder ficar bem bom na hora de soltar. Tem pouquinha louça, é que a minha pia é pequena. Então eu vou fazer só isso daqui por enquanto. E daqui a pouco eu vou tomar café e mostro pra vocês. Terminei de lavar a louça e terminei de lavar a louça e já sujei né, como sempre. A gente lava, lava, lava. E aí uma colher já suja, já deixa o pia suja já. Acabei de lavar a louça. Aí esquentei o leite, fiz minha crepioca e já sujei outra louça já. Ai senhor. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, fiz uma crepioca com queijo. E leite com toddy. Tô aqui quase morrendo. Acabei de fazer meu treino. E agora eu comecei a dar uma varrida aqui na casa. Tem roupinha aqui pra guardar. Sobou bexiga do aniversário da Denise. Ninguém quis levar bexiga. Eu não compro mais bexiga pros aniversários. A Mari nem lembrou de levar bexiga pra ela. Só que sabia de doce. Aí tô varrendo aqui. Juntei umas roupinhas que tava suja aqui pra pôr pra lavar. E vou dar uma organizada aqui na casa geral. E começar a fazer meu almoço. Porque já é meio dia e vinte já. E eu tô com fome. E eu tô com fome. Fia, guardei toda a louça Mas como eu mesmo disse Eu limpo e na mesma hora já sujo Tô fazendo almoço aqui Já adiantei com arroz Feijão tá esquentando Tô fazendo frango ali pra mim A roupa já tá na máquina pra lavar Já lavei na mão umas pequinhas que eu comprei Que são bem delicadinhas, sabe? Roupinha, blusinha básica E também um conjunto de lingerie Que eu comprei, lavei na mão, já estendi Nossa, sabe? E aí tô só aqui Velando o fogão pra não queimar nada Porque eu tô com muita fome Esse tomatinho ficou aberto de ontem Eu vou fazer uma saladinha Gente, ontem Meu dia se resumiu A fazer hambúrguer De verdade Eu fiquei quase o dia inteiro Fazendo hambúrguer Deu acho que 54 hambúrguer ontem Deu muito hambúrguer Meu Deus do céu Mostarda no franguinho Olha o meu almocinho Fiz salada Acho que eu fiz muita salada Arroz, feijão e frango com mostarda Como vocês viram E agora sim Chegou a hora da alegria Vou comer Vou comer assistindo ali, ó Adivinha quem que é Quem me conhece sabe Quem é ali, ó Não vou dar muita dica, não Olha o som no fundo aí, né, gente? Pelo amor de Deus Adoro assistir Flávia Kalina, gente Assisto muito Assusto todos os vídeos dela Quando eu tô lavando louça Quando eu tô comendo Na televisão nessa hora Eu só passo a jornal Não tô gostando de assistir jornal ultimamente Então eu coloco no YouTube Agora eu vou deixar de enrolar E vou comer aqui Né, eu falei tanto que eu tava com fome Agora eu vou comer Cinco horas da tarde agora Acabei de lavar o cabelo Eu tava com muita preguiça hoje Muita preguiça de lavar o cabelo Tô aqui no fogão Que eu vou fazer uma pipoquinha Porque deu vontade Faz muito, muito tempo Quando com pipoca Aí eu vou fazer uma pipoquinha aqui Vou deixar o cabelo secar natural Hoje não vou usar secador Vocês tão acompanhando Meus dias de folga Antes de voltar a trabalhar Tô aproveitando bastante Domingo eu fiquei o dia inteiro Trabalhando também Hoje eu falei Vou descansar hoje Vou tentar descansar amanhã Aí eu fiz aqui, ó Uma pipoca Água e chocolate Vou continuar comendo Gente, vocês já estão entendendo Eu tô rindo Porque eu sou muita besta Eu erguei a cama aqui, ó E tem várias tranqueiras aqui na minha cama, né Tá uma bagunça aqui E eu Tenho dois tênis Tá escuro que eu tô embaixo da cama E eu Guardei um pra mim E guardei um pra dar de presente pra Denise Há muito tempo Gente, eu não lembro Faz uns dois, três meses Eu acho Mais ou menos isso E eu falei Eu não vou dar pra ela agora Eu vou guardar pra dar no aniversário O aniversário dela passou E eu só lembrei Porque eu abri a cama E a caixa de sapato Tá bem ali Mano É muito minha cara Eu consigo guardar Tantas surpresas Que eu esqueço Vou pegar aqui o sapato Vou mostrar pra vocês Ó, são dois tênis da Visano Tem esse branco aqui Com azul preto Que é muito bonito Diferente essa fita Ela é velcro Não tem cadarço Diferente E tem esse rosa Com branco É tipo um beijinho Rosinho Não sei se vocês estão conseguindo ver Então eu não sei Qual que ela ia gostar Vou deixar ela escolher Ela vem aqui hoje Que hoje ela tá de folga E é isso, gente Eu não acredito Ainda que eu esqueci De dar o presente da menina Sério A caixa já até Guardei tão bem Mas depois eu mostro Qual que ela escolheu Porque eu não faço ideia De qual que ela ia gostar mais Vim só pra atualizar vocês aqui De toquinha mesmo Porque eu tava ali no delivery A Denise escolheu o tênis rosa E vocês tão vendo Um monte de pedacinho, gente É que eu gravei Nesses dois dias Hoje é o terceiro Que eu tô finalizando esse vídeo Mas eu quis gravar um pouquinho de tudo Pra mostrar pra vocês o meu dia Espero muito que vocês gostem, tá? E é isso Cheguei de falar Porque o vídeo ficou enorme Bom, pessoal O vídeo foi esse Cá estou eu Porque os dias de glória acabaram Amanhã eu volto a trabalhar Espero muito que vocês tenham gostado De passar esses dois dias comigo Não fiz muita coisa Mas eu quis mostrar pra vocês O pouco que eu fiz Eu quero deixar tudo registrado Nesse canal Se você gosta desse tipo De estilo de vídeo Deixa aqui nos comentários Pra mim Escreve aqui Grava mais Eu gosto de estilos de vídeo assim Essas coisinhas E se você gostar também Não quiser escrever Deixa só o seu joinha pra mim Já vai ser de muita ajuda, tá bom? Se for novo por aqui Como eu sempre falo Seja muito bem-vindo Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E amanhã começa outra maratona Que eu vou gravar pra vocês Minha rotina de volta ao trabalho Realidade Mas chega de falar Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON